Música Uma frente fria está se aproximando do Nordeste e trazendo riscos de tempestades, mas a Secretaria de Estado do Meio Ambiente descartou a possibilidade de fortes chuvas atingirem Alagoas. De acordo com o técnico Vinícius Pinho, o temporal deve atingir Salvador e municípios do interior da Bahia. A previsão para os próximos dias é de tempo seco com pouca incidência de chuva. A Lagoas também está fora da zona de risco dos fortes ventos que atingem o sudeste do país. Em Maceió, foi registrado um aumento na força dos ventos, porém de intensidade moderada. Música